Mais uma aula de língua portuguesa, então peguem a apostila, abram na página 53, nós vamos fazer até a página 61, tá? Então, aqui nós vamos ver, ó, os verbos e as instruções. Observe estes verbos retirados das instruções para a confecção do seu cartão artesanal. Então, nós temos lá, recorte, desenho, cole. Os verbos não estão descrevendo o que aconteceu, acontece ou acontecerá. Eles expressam uma ordem, um pedido, tá? Recorte, desenho. Se você deseja conseguir confeccionar o cartão apresentado no texto da página 51, deverá seguir as ações que eles pedem que sejam realizadas. Quando um verbo expressa uma ordem, sugestão, pedido, dizemos que ele está no modo imperativo, tá bom? Então, recorte, desenho, pegue, cole. Então, aí é o modo imperativo do verbo, ok? Então, nós temos lá, localize outros três verbos no modo imperativo no texto que você leu, tá? E depois, coloque em ordem as instruções para lavar as mãos, numerando-as, tá? Então, olhem aí e vão colocando a ordem que nós seguimos para lavar as mãos. Quais são os verbos das frases da atividade anterior que estão no modo imperativo? Então, olhem lá e vão preenchendo aí, ok? Aqui na página 54, nós vamos ter um texto, ante das fábricas de brinquedos. Então, vocês vão fazer a leitura aí com o papai, com a mamãe, com quem estiver ajudando você a estudar. E aí, nós vamos responder as questões da página 55. Qual é o assunto do texto, né? Então, o texto conta a história dos brinquedos, ok? Assina aí a palavra que completa a frase corretamente. Esse texto conta uma história inventada ou real, tá? E depois, ó, de acordo com o texto, como eram feitos os brinquedos antigamente? E a Revolução Industrial causou mudança na forma de produzir o brinquedo? Então, aí, a Revolução Industrial, sim, causou muita mudança. Porque antes do que acontecia? Antes da Revolução Industrial, as pessoas confeccionavam os próprios brinquedos. E aí, com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Houve maquinários, então as máquinas produziam. Então, foi se perdendo o hábito aí de confeccionar, de você mesmo pegar e você fazer o seu brinquedo. Então, aí, começou a produção das indústrias, né? E aí, foram para os mercados, para as lojas, né? Para chegar até nós. Então, hoje em dia, quase ninguém, né? Raramente você vai ver uma pessoa com a que produz o seu próprio brinquedo. Ela já vai na loja, já sabe o brinquedo que quer e vai e compra, tá? Então, aí, né? Então, foi isso que aconteceu aí com a Revolução Industrial, né? Que aí foi diminuindo, foi perdendo esse hábito. Porque ficou mais fácil você já ir comprar o brinquedo pronto, tá bom? Depois, nós vamos lá para a página 56, tá? Então, ó, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Vamos ver, ó. No capítulo anterior, você escutou dois sinais de pontuação. A vírgula e o ponto final, lembram? Contudo, deve ter reparado que existem outros sinais. Algumas frases, por exemplo, não terminam com ponto final. Observe. Pai, como você brinca com esse cavalo de pau? Aí, vocês vão ver que tem um pontinho de interrogação. Que brinquedo legal! Então, aqui, o ponto de interrogação, né? Nós utilizamos quando nós vamos fazer uma pergunta, tá? Que dia é hoje? Qual é o seu nome? Você está fazendo uma pergunta. Então, nós não vamos utilizar aí o ponto de interrogação. A exclamação, ela vai indicar uma reação, um susto, né? Medo. Então, por exemplo, tem um bichinho ali no inseto. Você vai dizer, nossa, que susto! Utiliza o ponto de exclamação. Igual aqui na frase, o menino fala, ó, que brinquedo legal! Então, ele exclamou, que brinquedo legal! E ele utilizou ali o ponto de exclamação, tá? Aí, ó, o ponto de interrogação é usado para fazer perguntas diretas. E o ponto de exclamação é usado para indicar surpresa, espanto, susto, indignação, ordem, súplica, dentre outros. Então, aqui, vocês vão pontuar as frases que estão aí abaixo, tá? Então, vocês vão pontuando se é ponto de exclamação, se é o pontinho de interrogação, tá bom? Na página 57, nós vamos também, vocês vão ter um texto, e aí está faltando aí as centuações, né? De interrogação, ponto final, vírgula, exclamação. Então, vocês vão pontuando as lacuninhas que estão faltando aí as pontuações, tá? Aí nós vamos para o nosso hora de organizar. Vocês vão escrever o nome dos sinais de pontuação. Então, por exemplo, a primeira, que sinal, né, indica que determinada frase é uma pergunta? Qual que é esse sinal, que é esse que é uma pergunta aí? É a interrogação, tá? Página 59, vocês vão ligar, ó, ligue os títulos do texto lido ao longo dos capítulos. Então, cartões e reporte, que tipo de texto que é esse? E antes das fábricas do brinquedo, de brinquedo. Então, vocês vão fazer ligar, tá? Agora, organiza as palavras e escreva as frases. Então, nós temos ali, ó, logo a termine pintura. Então, vocês vão organizar, está desorganizado. Então, como é que vai ficar? Termine logo a pintura, tá? E assim vocês vão fazendo os outros até a letrinha E, tá bom? Na página 60, você vai aprender a jogar um jogo da velha diferente. Leia as instruções e depois responda as questões, tá? Então, aí vocês vão ler, vão ver que tipo de materiais vão precisar, pedrinhas, como é que vocês vão pintar, tá? Então, vocês vão seguindo o passo a passo para vocês brincar, ok? Para o ir além, você já sabe, você já pensou em inventar seu próprio brinquedo? Junte com o colega e pesquise o brinquedo para produzir. Aí, em casa, você vai fazer a pesquisa com quem está te ajudando a estudar, tá? Organize uma lista com os materiais que vão necessitar, de preferência, aos reaproveitáveis. Por exemplo, as embalagens, retalhos de tecido, papel colorido, fio, barbante, algodão, pedaços de madeira, dentre outros, tá? Use aí uma dimensão, troque ideias e invente o brinquedo. Então, aí depois embaixo vocês vão ter o nome do brinquedo que vocês vão colocar, os materiais que vocês vão precisar para montar o brinquedo e o como fazer, né? Vocês vão fazer, vão escrevendo aí o passo a passo de como construir o brinquedo, tá bom? Então, realizem aí as atividades com bastante atenção e até a próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma